Se você pudesse voltar no passado e encontrasse com o Eli de 18 anos, o que você falaria pra ele? Gente, é uma longuíssima história. Em 18 anos eu tava preso numa seita religiosa, então nem compensa. Então, mas o que você falaria pra ele? Sabendo, ó, você tem 31 anos, você viveu essa vida toda. E aí você pode voltar lá no cara que tem 18 anos, o Eli de 18 anos. Eu ia falar pra ele fazer exatamente tudo que desse vontade, porque eu nunca planejei a minha vida. A minha vida aconteceu, independente de qualquer coisa, independente das coisas que eu tenho conquistado, as coisas que eu conquistei trabalhando com biscoito, as coisas que eu conquistei na internet foram muito mais, claro. Mas nunca planejei, eu não planejei a minha vida. Eu vivo, eu só vivo e aproveito todas as oportunidades que vêm na minha vida. Uma vez eu li um livro que falava, é um livro bem famoso, O Segredo, vocês já devem ter ouvido falar dele. Já li, já assisti o documentário. É muito bom. E aquilo que você manda pra cima, que você manda pro universo, aquilo volta. E o universo não entende a palavra não, entendeu? Se você, e tudo que você vai fazer, você tem que botar positivo. Eu vou conseguir, eu vou dar conta, eu vou fazer, eu vou ser rico. É isso, e é jogar, entendeu? Eu lembro que quando eu tinha 20 anos, mais ou menos, eu já tinha saído dessa seita e eu não tinha nada. Eu morava de favor na casa da minha tia. Só tinha as roupas do meu corpo lá, né? E eu falava, eu tinha 20 anos, mas eu falava, quando eu tiver 30 anos eu vou ter minha casa e meu carro. E eu vendia biscoito e eu tava morando de favor, mas eu tinha certeza que quando eu tivesse 30 anos eu teria minha casa e meu carro. E não me importava como, eu só acreditei. O destino, né, quando eu falo destino eu falo de Deus, colocou a internet na minha vida que abriu essas portas. Eu comprei a minha casa, meu apartamento com biscoito, mas eu comprei o meu carro com a internet, entendeu? E ainda veio o meu sítio de brinde, né, que eu também comprei em 2020. Então, eu botei como meta, eu falei, eu vou conseguir e joguei pra cima, eu vou conseguir não importa como, em 10 anos eu vou ter isso. E eu ainda, eu tive o meu apartamento, o meu carro e ainda de brinde, Deus me deu ainda um sítio lá em Santa Tereza. Tudo, é isso que eu sempre falo com a galera. Não importa o caminho. Eu fui na internet, mas poderia ser de qualquer outra forma. Mas o que mandou, o que me ajudou, o que me manteve de pé pra conquistar, foi a minha determinação e a minha fé. Falei, eu vou e eu tive com 30 anos. Tudo aquilo que eu programei na minha vida aconteceu. Porque eu desejei, eu falei que eu vou conseguir e não importa o meio, não importa o caminho. Eu sabia que eu não ia vir de forma desonesta. Vai ser com o meu trabalho, mas eu não sei como. E quando eu fiz isso, nem o Orkut eu tinha.